Fala pessoal, aqui é o Schwentz, eu estou aqui no Ghostpact, continuando a parte onde nós paramos no segundo vídeo. Vamos lutar com esse cara aqui, né? Ah, topo ainda está feita. Então, vamos lá. Vamos lá, Beidou. Vamos arrebentar esse cara. Corri, que droga. Pronto, conseguimos. Gente, ta um calor quente que eu to. Num jogo engraçado, num jogo que ta frio, mas aqui eu to sentindo calor pra caramba. Colocar fichas. Ué, cadê? Ah, espana. Agora vamos ver se eu consigo acertar lá em cima. Não, não, não. Será que eu consigo? Quase. É, sou ruim de mira. Vamos fazer por cima mesmo, gente. Vamos fazer por cima. Vamos cortar agora. Um lugarzinho bem conveniente pra ter uma tocha, hein? Vamos fazer por cima. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Pronto, ó. Conseguimos. É, me sai melhor do que o outro vídeo, hein, gente. Tchau. Tchau. Agora a gente desbloqueou. Hum, bônus. Tchau. 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 Ah, que sacanagem, né? Tchau. 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 e se não me lembro do primeiro vídeo eu estava falando de um item que aquecesse o personagem eu não lembro se eu falei isso no segundo vídeo mas lá no primeiro eu estava reclamando que a mihoi não botou um item que pudesse aquecer a gente eu estava errado aqui porque tem isso aqui ó essa árvore aqui aqui tem um item um esquema de item que faz isso e eu não sabia disso cadê é esse aqui é garrafa térmica instruções detalhadas com o passo a passo para fazer uma garrafa térmica após entendê-la bem poderá criar ferramenta para resistir ao frio extremo e aí o fato não são seis eu pouco sigo esse item aí não vou ter mais problema com a oh tem isso daqui né depois não vou ter mais problema com o frio aqui ah tem um tipo de gelo aqui o vinho é novo para mim ó 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 Eu faço essa missão depois pessoal Então eu já vou terminar o vídeo pessoal Só queria terminar essa missão No próximo vídeo eu vou fazer outra coisa Eu vou fazer esse daqui, a espinha do dragão em off toda Então até a próxima, tchau